Eu tava falando aqui na abertura e realmente eu não sabia. Às vezes a gente esquece, e acho que é um erro nosso, especificamente no futebol, nessa bolha que é o futebol, das grandes conquistas do atleta. Eu como ex-atleta, em algum momento eu fui homenageado e fui em programas, e aí quando a gente começa a relembrar das coisas que a gente acabou fazendo, você fala, caramba, fiz mesmo isso, né? Tipo, ganhei mesmo isso. Pô, você tem uma história vencedora impressionante, cara, de conquistas de títulos e de expressão, que hoje, aí você pode me corrigir se estiver errado, falando, por exemplo, de Libertadores. Eu tenho a sensação que hoje as pessoas valorizam mais a Libertadores que eu acho que na época que você conquistou a Libertadores, eu tô enganado. As pessoas prestaram mais atenção no que a Libertadores, né? Hoje o mundo gira em torno da Libertadores. Na nossa época, era muito mais difícil você ganhar uma Libertadores do que é hoje, né? Sim. De você participar de uma Libertadores. Antigamente participava o primeiro e o segundo colocado. Hoje é até o sexto, o sétimo. Às vezes o oitavo. O oitavo, né? Você pega uns times pra você jogar contra a primeira fase, tem até preparatória, né? Como é que fala? A pré-Libertadores. Pré-Libertadores, então, a nossa época eu acho que era mais difícil, né? Do que é hoje, né? Sim. E menos valorizada, né? Porque fazer o que eu fiz em 2000, que foram 15 gols em 13 jogos, é uma coisa muito difícil. Acho que alguém bater a média de gols, acho que pode até fazer mais que 15, porque tem mais jogos e tem essas pré-Libertadores aí que é uma... É que dá pra você já começar com 5 gols. Dependendo do adversário, já começa com 5. Só assim, assim. Só 5. Não, é verdade. Mas eu sempre fui... Desde pequeno, Denílson, eu fui fazer teste no Novo Horizontino, em 1990, no começo do ano. Meu irmão jogava lá. Aí não passaram eu no teste. Aí eu vim pro Guarani. No mesmo ano eu fui campeão infantil. Eu saí de lá em abril, maio, eu tava no Guarani. Primeira vez que o Guarani foi campeão infantil, em 1990, paulista, eu fui campeão. E já tava na seleção brasileira infantil. No mesmo ano, sabe? No mesmo ano. É. Então, a minha carreira desde... De moleque, cara, foi uma carreira muito vencedora, sabe? Então... Obrigado.